TVC1 está de volta, meio-dia e 48 minutos e na próxima segunda-feira é dia de finados, por isso os cemitérios da capital estão sendo preparados para receber os visitantes que este ano devem redobrar o cuidado por causa da pandemia do coronavírus. Confira. O dia de finados está chegando e com isso as visitas aos cemitérios começam a aumentar por conta de familiares e amigos que querem prestar homenagens aos seus entes queridos. Você que deseja ir aos cemitérios aqui da capital nessa data de finados tem que estar atento a várias normas de segurança que foram estabelecidas esse ano por conta da pandemia. O COE, a Secretaria Municipal de Saúde, a SEMAS, adotou algumas medidas, dentre elas a obrigação já do uso de máscara e também a limitação de pessoas dentro desses cemitérios. orientando assim aos mais de 60 anos, aos menos de 12 anos, pessoas do grupo de risco que evitem ir aos cemitérios. Além de toda a preparação de segurança para evitar as aglomerações, estruturas estão sendo montadas para dar maior conforto aos visitantes. O secretário também lembra de outro detalhe importante, a luta contra o Aedes aegypti. Aqueles que vieram trazer as homenagens, os vasos, observe se eles não vão juntar água, esses vasos também podem juntar água, aquele plástico, porque também temos um outro inimigo que é o vírus da dengue, o mosquito da dengue, que pode aí ser um grande canal de proliferação também, tendo em vista o período chuvoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.